Aprenda e explore com Baby First! Assine agora! Adivinha qual a cor de hoje? Gostamos de jogar esse jogo Cada um pode brincar Mas o chapéu tem que mudar Só um de nós pra acomodar Vamos nos juntar pra esperar E ver quem vai ganhar É isso aí! Durma da cor! Amarelo! 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 Marrom! Aaaaah! Tadá! Marrom! Ah! Tadá! Marrom! Aaaaah! Ha! 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 Oop! Tadá! Aaaaah! Aaaaah! Marrom! Aaaaah! Whoa! Tadá! Marrom! Marrom! Marrou! Tadam! Marrou! 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 Ai... 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 Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Macho. Marrom! Tadá! Marrom! Ah! Ah! Tadá! Marrom! Ah! 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 Marrom! Ah! Marrom! Oop! Ah! 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 Tadá! Marrom! 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 Tadá! Tadá! Marrom! 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 Ah-ha! Tadá! 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 Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Mahal Mahal Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Verde! 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 Ah! 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 Verde! 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 Aham! Oh! Oh, oh, oh! 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 Oh, oh, oh! Hihihi! Ah, ah, ah! 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 Uh! Verde. Verde! Verde! Aaaaah, aaaaah, aaaa! Está vendo o Baby Christmas YouTube? Uuuuuh! Aaaaah! Tchau, tchau.